Viajar pela carreteira austral na Patagônia Chilena é o sonho de muitos dos viajantes que já conhecemos e desde que começamos a viajar de Kombi pela América do Sul foi um dos nossos grandes objetivos também uma estrada extremamente linda e cheia de desafios fazer ela por completo sempre esteve em nossos planos e hoje começamos essa aventura eu sou a Xana, esse é o Civo e esse é o Gulliver e a partir de agora nós vamos juntos conhecer uma das estradas mais lindas do mundo a carreteira austral e antes de deixar a cidade a gente vai passar na padaria aqui pegar algumas coisas para garantir um lanchinho hoje as coisas lá no Chile são muito caras então vamos garantir o preço da Argentina aqui pegar umas medialunas, algumas coisas para a gente ir beliscando e garantir o nosso almoço hoje então bora lá e junto com a gente nesse destino incrível vai o nosso amigo Léo do canal Mundo ao Léo Mundo ao Léo Chegamos agora na entrada do Chile e que bonito aqui eu acho que é o passo fronteiriço mais bonito que a gente já passou até hoje e é super organizado, olha que cachorro bonito é o mais bonito galera, vamos ver agora os trâmites aqui vem o Civo com as nossas malas, a mochila do computador e a mala de roupa que Civoanei que temos que passar na escada o mochileiro tinha um mochileiro que tinha um pacote de alho dentro da mochila os vampiros bora, mas é isso aí, deu certo vamos embora, estamos dentro do Chile agora é a carreteira astral, finalmente Música fazer mate no vento não é uma tarefa muito fácil não ficou tudo aqui no meu mate, mas que nada oficialmente então no Chile iniciando a carreteira astral, né meu amor? agora sim, primeira cidade, Chile Tico é uma cidadezinha tão pequena quanto a Tulos Antigos, onde a gente estava e... mas já dá pra sentir uma diferencinha bem pertinho já das montanhas vamos aproveitar, o cenário tá bonito e a gente tá com muita expectativa aí pra carreteira astral e comentar também que de fato essa foi de todas a fronteira mais minuciosa que a gente fez foi tudo muito tranquilo, né? mas foi a única vez que alguém entrou dentro da Kombi que a gente teve que passar as nossas coisas no scanner então foi pro scanner a mochila do computador a mala de roupas do Civo e a mochila do drone então é a primeira de todas, né amor? a gente precisou fazer tantos detalhes, enfim sem falar que é a pessoa que inspecionou, chegou de luvinha pegando em tudo, abrindo em todas as portas, né? tipo, abriu a geladeira a gente sabe que isso é normal em fronteiras mas com nós ainda não tinha acontecido nessa viagem, né? então realmente é a fronteira mais assim minuciosa com mais cuidado e tudo mais o Guzito vai fazer um xixi e olha só galera, lá em cima, ó tem um mirador pelas bandeiras só que as bandeiras não estão lá pra cá, Gulliver! ó, o Gulliver vai se dispersando assim, é incrível e aí e aí e aí e aí e aí A gente passou por Tiritico, mais ou menos 10 quilômetros e acabou o asfalto. Agora, a nossa passada pela carreteira vai ser uma passada longa e de muita estrada de chão e ela começa exatamente aqui. Vamos ver o que nos espera aí na frente. Quantos quilômetros agora, amor, de chão? 500, talvez. Vamos não, mas vai ter um pouquinho de asfalto também. Algumas centenas. Não, é que a carreteira, o total, vão ser mais de mil quilômetros. Então, mais ou menos uns 60% dela é assim, estrada de chão. Então, vamos lá. Agora, essa é a nossa nova realidade. Uma parte difícil de andar na carreteira é que a viagem não rende tanto. Uma pela estrada de chão, mas isso não é o principal motivo, né, Alma? Não. O principal motivo é que a gente quer parar cada momento para olhar paisagens, que é uma mais linda que a outra. E a gente viu uma paisagem com os lagos aqui na frente. A gente queria parar, mas tinha uma placa dizendo que tinha um mirador. Então, agora a gente teve que parar aqui nesse mirador para contemplar. Ainda nem chegamos na estrada número 7 chilena, que é por onde se estende a carreteira austral e já estamos impressionados com esse lugar. Logo, entendemos por que esse é um dos destinos mais impressionantes da América do Sul. Viajar para um lugar tão remoto requer um bom planejamento. Para nós, essa foi uma dificuldade devido à falta de informações concretas e atualizadas sobre esse lugar. E foi devido a essa ausência de informações que resolvemos registrar toda a nossa experiência depois de percorrer 100% da carreteira austral em um e-book. Lá tem tudo o que você precisa saber para conhecer a fundo ou planejar uma viagem para esse maravilhoso destino. Acesse o link no início da descrição desse vídeo para conferir. Acesse o link no início da descrição do vídeo para conferir. Acesse o link no início da descrição do vídeo para conferir. Cerca de 50 quilômetros e parou em um dos pontos mais bonitos que a gente viu até agora nessa estrada. Olha só isso! E é considerado zona urbana. Galera, olha só! Olha só! Cidadezinha, parquinho, a pracinha para as crianças, a igreja lá atrás. Bem ajeitadinha, parquinho. Bem ajeitadinha, a cidade. É o seu ginásio. É a comuna de Marlin Grande, chiletico. Mercadinha. Mercadinha. Música Chegamos, meu povo, no nosso primeiro destino, que é onde a gente vai dormir a primeira noite aqui na carretera austral. que é em Porto do Adal. Vou mostrar aqui para vocês o nosso ponto do Overlander hoje. A gente vai ser aqui, ó, na beira do lago. O prazer está bem mais ou menos. Está a 12 graus aqui agora e Guzito já está ali, ó, enlouquecido para... E aí, ó, ó. Música Posso para escoxou? E a Kombi já está posicionada, como a gente vai dormir aqui dentro, nossa jantinha. Está saindo aí. A gente vai ser uma janta super rápida, vai ser pancho. Com cachorro-quente aqui, com aquele pãozinho de cachorro-quente que eles têm aqui. Ele é mais compridinho e mais baixinho, assim. É difícil de ajeitar salsicha, as coisas dentro, mas dá para comer. Mas vai ter a versão brasileira, porque tem molho, né? É, vai ter molho, porque o deles é só salsicha, né? Vai ter um molhinho aqui, vai... Tem os condimentos, né, que a gente também gosta muito do Brasil. Aqui eles não colocam tanto, né, gente? É mais de usar esses condimentos. E uma jantinha um pouquinho mais rápida para descansar para amanhã acordar cedinho e seguir essa estrada aí que o primeiro dia já foi bonita demais, né, amor? Vai, gente. Amanhecemos aqui em Porto Guadal, a noite foi tranquila. Temperatura aqui mínima foi de 6 graus, não foi tão frio assim. E dentro da Kombi fica bem quentinho, fica bem bom. E agora a gente está terminando o nosso café da manhã para a gente seguir viagem. Olha só, galera, a praça aqui de Porto Guadal é cheia de macieiras, ó. Só que aqui elas estão verdes. Deixa eu ver se tem uma madura, porque faz muitos anos que eu não como uma maçã tirada do pé. Quando eu era criança tinha na casa da minha tia, da tia Jane, umas maçãzinhas muito boas. E aí, ó, pera. Peras que eu gosto tanto. Frutas. Frutas. Obrigada, amor. Obrigada, frutas. Hum, uma delícia. Hum, muito boa. Colheita do dia feita com sucesso. Aí, ó, pra quem não tinha fruta por causa da fronteira, que não dá pra passar com nada, a gente não foi comprar nada em nenhum mercado ainda, então abastecida agora de pera e maçã. Já tá bom por dois dias. A gente não foi comprar porque não tem nenhum pila em chileno, né? É, a gente não tem dinheiro também, mas isso era um segundo plano. Mas tudo certo. Não era pra contar. É que a gente não tem Western Union aqui, né, amor? É, a gente não retirou dinheiro nenhum ainda, não tem nada pra comprar. Mas aí, ó, pra quem comprar aí, ó, tá muito farta a árvore. Conhecemos o senhor dono, inclusive, do... Pedimos, né, pra... Claro, claro. E aí nos contou sobre como é a pera quando amadurece, a maçã também, como que dá por aqui, quem são as pessoas que trabalham, tudo. E uma colheita feita, feita o primeiro do dia. Vambora, agora... Agora sim a estrada. Uma coisa que a gente viu que tem bastante por aqui são cogumelos. Se esses são comestíveis ou não, não faço ideia, não vamos arriscar, né? Com certeza. Mas, ó, aqui esse aqui já tava fora. Aqui tem... Isso aqui também é. Aqui tem um monte de pequenininho também, ó. Tudo cogumelinhos. Aquilo ali aparece com a pedra, ó. É um cogumel também. Então, se são comestíveis, não saberemos, né? E outra coisa que a gente tá vendo muito na estrada, que é praticamente um inço, é essa aqui que é a rosa mosqueta, né? Exatamente. Olha, parece um tomatinho, ó. E essa... A rosa mosqueta a gente conhece muito por olhos de beleza, né? Pra passar no corpo e tudo mais. E aqui eles fazem também a geleia da rosa mosqueta. Ela não pode ser comida assim, porque dentro... Até peguei uma faca pra cortar e mostrar aqui pra vocês. Dentro... Deixa eu mostrar aqui, ó. Dentro, ela é cheia de sementes. E esses pelinhos, assim, que dá pra ver aqui, ó. Isso são micro espinhos. Então, nos falaram que, se comer ela assim, vai dar uma irritação muito forte na garganta. E até mesmo, se eu pegar isso aqui e esfregar na minha pele, isso pode dar uma alergia e dar muita coceira. Então, pra fazer os olhos pro corpo e assim como a geleia, certamente ela passa por alguns processos pra se tornar apta, né? Pra passar no corpo e pra comer, principalmente. Então, essa é a rosa mosqueta. É uma planta linda. Ela é cheia de espinhos também. Se olhar aqui os galhos dela, ó. Vocês vão ver que ela tem muitos espinhos, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui uma paradinha importante, porque esse ponto é o fim do lago General Carreira. Esse lago que a gente viu durante toda essa estrada, ontem e hoje. Esse aqui é o ponto final dele. Aqui a gente deu uma paradinha. Então, pra se despedir desse lago e dar boas-vidas às novas paisagens lá da frente, que a gente vai encontrar a partir de agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos no Lago Bertrand, um lugarzinho bem mais ou menos emano. Que coisa linda, olha só, galera. 50 tons de azul. Incrível esse lugar. E aqui o espaço várias vezes é muito justo, ó. Tanto que um carro pra gente cruzar ele tem que esperar em um ponto. pra que a gente consiga cruzar dois carros e logo depois volta o espaço pra um carro só. E de um lado montanha e do outro lado água. E conforme a previsão, começou a chuvinha, né, Alma? Tá, uma chuva agora pra deixar a estrada um pouquinho mais complicadinha. Agora que a gente passou o Porto Beltranto, dá pra perceber uma piora significativa na estrada aí, com uma quantidade de buracos maior e bem mais fortes, bem maiores. Então vamos indo aí. Tá garoando agora. Vamos indo devagarinho no nosso ritmo aí, a 30 por hora. Mesmo assim a gente pega uns buraquinhos de vez em quando. Nós vamos indo, vamos descendo. A estrada segue muito bonita. e a gente vai aproveitando a paisagem daqui mesmo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 para fazer a janta junto com ele e também tomar um banho, então a gente está fazendo a janta. Hoje a nossa janta vai ser já que vi, é tudo que foi sobrando de ontem e ontem, a gente vai esquentar aqui, tem o cachorro quente, vou fazer uns happy 10 aqui com as massinhas e um frango, e hoje vai ser uma janta mais leve, não tão elaborada, para a gente descansar e dormir cedo, e amanhã tentar sair um pouquinho mais cedo, porque a gente mudou um pouquinho os planos, e desde a primeira caneta tortela a gente vai até o Higgins. Como é que ficou o taco? Alô que bom? Ficou bem bom, bem recheadinho, e agora essa foi só a entrada, a segunda etapa da janta é cachorro quente, que sobrou de ontem, essa é de ontem e ontem, e assim vamos indo. Vamos lá, aqui está o Léo colocando molho barbecue em tudo. É molho para ver que o pessoal come com gás de porco dentro daquela costelinha, mas eu coloco em tudo, porque eu gosto de molho barbecue e degustando esse restaurante que a Chana fez para a gente, mas tudo que ela faz é muito gostoso, por isso que eu não quero que eles me abandonem na carreteira austral, para comer e passar fome. Embaçado, chuvinha. Hoje o dia vai ser diferente de estrada, chuva e chuva, espero que daqui para frente, daqui a alguns quilômetros, dê uma amenizada, agora está com bastante chuva, vai ser um dia de bastante cautela para andar, porque é estrada de chão, né, então vamos ver como é que vai ser. Bora lá. Vai pegar um descidão agora, muito louco, parece que seria de montanha russa. As estradas daqui pelo menos parou de chover, né? O tempo já muda aqui muito rápido o tempo todo, a gente andou aí cerca de 20 quilômetros, já parou de chover, já saiu o sol, já começou a garoar de novo, e é assim a estrada por aqui, mas é muito bonita mesmo, fechado, aqui não tem, né, dia 100% limpo, nunca acontece, eu acho. Eu acho que não. E é uma região muito úmida, né, então acaba chovendo muito, né? Gravando assim não parece, mas é que a curva, e aí olha o arco-íris de novo. Meu, gente, mas é um descidão. Eu acho que é um descidão. E agora, meu povo? Ai, ele sai, meu. Olha aquele ali, tem muita cara de grava. Esse ali, ó. Eita! Eita! Gente, olha a cara desse, hein? Deixa de... Ai, deu uma chacoalhadinha na cabeça, tipo, tá, passem. Mas é só hoje. Olha, esse aqui também tá bravo. É. É, sabia. É o Gulliver. Sentiu. É. Tchau. O tempo parece que firmou e a gente parou meio-dia pra comprar um lanchinho. Comprar um lanchinho que é como uma comida típica daqui. Como que é o nome? Sopa e Pias. Sopa e Pias, que é feita de? Está feita de massa de pão, mas frio. E salada. E salada. É um bolinho salgado, então, que nem o bolinho da avó. E a gente vai comer alguma coisa agora pra seguir viagem pra Gabal, senhor Higgins. E olha só o que eu descobri aqui. Permisso. Como é o seu nome? Da Nixa. Da Nixa. Eles também já tiveram uma Kombi, olha só. E depois que a Kombi foi dessa cor, eles pintaram numa cor parecida com a Olivia. E o nome dela era Turca, de turquesa. Olha só que legal. Quer mais uma? Obrigada. Muito bom, galera. Um bolinho salgadinho pra dar uma equilibrada aí. Muito bom. Prova aí, amor. Olha só aquela cachoeira lá no meio da montanha, galera. E do lado, o risquinho mais fino também é uma cachoeira. E do lado, o risquinho mais fino. 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 Vai, mudamos os planos Mudamos a rota A gente falou, veio falando Que ia ir direto para Caleta Tortel Mas a gente mudou o plano e vai para o fim A gente vai deixar a Caleta Tortel Para a volta Para fazer ela em ordem A gente vai até o Higgins Até a Vila Higgins hoje E de lá a gente começa a fazer a carreteira No sul, no sentido norte Incluindo o Caleta Tortel Então vamos para a estrada mais um pouco Inclusive A gente tem que pegar uma balsa para chegar em o Higgins Então falta mais ou menos uma hora Para sair a balsa E a gente tem que andar 20 quilômetros Na velocidade que a gente anda É quase isso que demora Então vamos lá A gente está no meio do vale Aqui galera Para um lado aqui Aqui a direita Uma montanha super alta E para a esquerda aqui É um Peral Penhasco É um penhasco E olha a vegetação como muda Não tinha visto essas folhas ainda Tem uma vegetação muito bonita aqui Claro que como é tudo muito mais úmido aqui Então fica tudo verdinho E tem umas plantas lindas Olha só E olha só A força dessa água Falta um pouquinho para a gente chegar na balsa E olha só Está chovendo gelo Está chovendo gelo Não é tão pequenininho as pedras Vamos comer Vamos só Tipo um mini granizinho Já comi Gente Olha só Falta pouco Simbora E aqui tem cachoeira para tudo que é lado Passou por umas 20 já Eu vim passando direto delas Eu falei bem assim Na volta a gente tem que parar essas cachoeiras Se o Cibonei não parar Eu vou dar na cara dele Vamos parar Vamos parar em todas Tem uma placa ali atrás De perigo a 100 metros Engate a primeira marcha Vamos ver o que que é Ah é aqui É aqui olha Até tem uma calça Tipo tem um Como se fosse um paralelopípedo aqui É uma curva bem fechada E na descida Realmente isso aqui é perigoso Ainda mais está chovendo forte Parece a rua torta de Gramado É Acabou Porto Yungai 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 Acho que nós estamos no Japão Viu só Então aqui ó Aí está a balsa Não tem ponte nesse trajeto Para seguir a carreteira Então temos que seguir com a balsa Vamos aqui se informar Como que funciona horários E a gente tem informação Que essa balsa mais ao sul Aqui é gratuita Vamos ver se é mesmo agora O horário da balsa Para a gente atravessar É as 4 horas da tarde Vai ficar um pouco tarde Inclusive para a gente chegar Em Orrigans hoje Tem mais 100km do lado de lá Para a gente fazer Com uma estrada Pelo que nos disseram Não muito boa Mas é o que temos Não temos opção A única forma de a gente atravessar É a balsa Vai ser as 4 da tarde E são 2 e meia agora Então a gente tem que esperar 1 hora e meia Para a partir da balsa Vamos fazer um lanchinho Dormir Jogar um truco Fazer alguma coisa aí Enquanto isso Tchau Tchau Música Ao longo da carreteira austral existem alguns pontos onde não existe estrada e nem mesmo ponte para seguir viagem. E a balsa é a única opção de transporte. Música O Guzito vai dar uma volta agora, mas olha, ele já está puxando para ir para o lado da água, né? Olha, esse boné tem que segurar firme, ele chega andando de lado, olha, puxando, porque o que ele quer? Ele quer isso aqui, ele quer água, né? Eu vou segurar. Música E olha só, realmente, olha que lindo. Só que lá a gente não vê tanto, né? E aqui, nas rutas da carreteira eu vi muito, muito, muito. O Guzito foi dar uma banda. Olha as patas como é que voltou. E aí, cara, para entrar na Kombi. Hein, Guzito? Enquanto a gente espera aqui o horário da balsa para a gente seguir para o outro lado e em direção ao Higgins, vamos aproveitar esse tempo para colocar um pouco de gasolina no nosso tanque. A gasolina na Argentina, ela é bem mais barata do que aqui no Chile, então a gente trouxe o máximo possível de gasolina em cima da Kombi. A gente trouxe o nosso galão normal de 20 litros e a gente ainda colocou mais 3 galões de 10 litros cada. Então a gente trouxe uma gasolina extra de 50 litros. Para chegar aqui embaixo, a gente praticamente zerou o nosso tanque, já gastou 40 litros de combustível. Então vamos aproveitar esse tempo para repor um pouco dessa gasolina no tanque e a gente não ter que fazer isso depois do outro lado da balsa, até porque vai ficar um pouco tarde para a gente chegar lá. Então colocando essa gasolina aqui, a gente já tem o suficiente para hoje e muito provavelmente para amanhã. E aí 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 Play na embarcação, olá, a fumacinha saindo já da balsa. Caliman 2 É a nossa balsa. O trecho entre Caleta e Hungai e Porto Rio Bravo é de 8 quilômetros e a viagem de balsa leva normalmente 50 minutos. Chegamos aqui, galera, do outro lado, então, é Rio Bravo aqui. O lado onde a gente saiu é Porto Hungai e aqui é Porto Rio Bravo. Agora a gente tem mais um pouquinho de chão, né, meu amor? Até o Higgins. Mais de 100 quilômetros até o Higgins. Então vamos lá, a gente vai levar provavelmente 3 horas. 3 horas até chegar lá. É. Então vamos lá, são 5 da tarde já. E aí a gente quer chegar lá ainda, claro, vai pegar o LTC. Vai deixar a Kombi por último, porque ele sabe quem que vai mais devagar. Ah, que rateada. Mas é melhor que vá mesmo, porque senão... Ah, nada, gente. Já tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fechou o tempo, galera. Veio uma chuvinha fina e muito gelada. Não dá pra ver nada nas montanhas. Tá tudo fechado de serração. Olha só. Mas agora não falta mais muito, né, amor, pra gente chegar. Deve faltar uns 50? Isso, andamos metade do caminho até o Higgins. Mais 50 quilômetros aí. Mas provavelmente tem uma hora e meia pra gente chegar até lá. Olha que imagem louca. Em cima a nuvem escura. Aí a montanha, só uma brecha com um pouco de sol. E aparecendo a ponta da montanha com um merda. A gente tá aqui. Falta ainda uns quantos quilômetros? Em torno de 50 pra gente chegar em Vila Higgins. E olha só esse lugarzinho, esse abrigo que tem aqui no meio da estrada. Silvio colocou a Kombi ali pra... A gente não... Pra atacar o vento. E olha só que lugar legal. Vou mostrar aqui dentro pra vocês. Léo já escantou uma água pro café aqui, ó. Já tá aí tomando um cafezinho. Olha só, galera. Tem mesa, tem banco. Lá do outro lado tem mais banco. Super legal esse lugarzinho, né, amor? Muito bom. E principalmente por esse bloqueio do vento aqui. Porque a gente subiu a montanha, né? Então tá frio aqui. E aí é muito legal pra uma parada estratégica aqui, bem importante inclusive. O pessoal que viaja de moto, de bike, pega uma chuva, uma neve, enfim. Um vento forte. Um vento forte. E um abrigo. Super legal. Um abrigo importante. Mas tá frio, né? Tá frio. Tá fazendo mais uns 6 graus pelo túnel aí. Olha só o glaciar lá em cima, galera. Gigantão. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eita A rua Boas vindas da cidade Não dá tudo aquilo Olha só Um vilarejo A gente já viu que tem um camping lá atrás Aqui tem um restaurante Restaurante carnes Está aberto E aqui tem o copete O posto da cidade Esse vermelho aqui na frente deve ser uma hospedagem Reconhecer o território Jantinha está na mesa Pessoal Hoje uma janta super mega Hiper improvisada Que está todo mundo morrendo de fome A gente andou muitas horas hoje Os meninos dirigiram pra caramba Está todo mundo cansado Então saiu um arroz papa E um bifinho Um hamburguinho aqui com molho E uma saladinha enlatada Que é o que a gente tem de mais prático hoje Pra descansar Que a mãe tem estrada Chegamos de noite já Todo mundo cansado Acho que eu bati o recorde 40 anos de vida Tanto que eu andei de estrada de chão Vila Higgins é o ponto mais ao sul da carreteira austral Por terra Esse é o único acesso E a partir daqui O nosso objetivo é seguir rumo norte Passando por todos os principais pontos Dessa emblemática estrada Seguiremos percorrendo 100% da carreteira austral E se você quer saber tudo sobre esse destino Acesse o primeiro link da descrição desse vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal No próximo vídeo essa viagem continua Esse é apenas o início da exuberante carreteira austral E se inscrever no canal E se inscrever no canal